Bom dia! Hoje é mais um dia abençoado por Deus para que você tenha a sua chance de construir mais um degrau na escada do sucesso que você vai ter. Hoje é mais uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos fazer com que a nossa vida não seja comum, mas seja uma vida que mereça ser lembrada. Por isso eu quero desafiar você a olhar esse dia com bons olhos, a olhar esse dia como um presente de Deus, para que nós possamos consertar as coisas que erramos, para que nós possamos ter novas oportunidades, para que nós possamos ser pessoas melhores, para que nós possamos alcançar vitória, para que nós possamos ser bênção na vida das pessoas. Hoje é mais um dia que o Senhor nos dá para que nós tenhamos vida e vida em abundância e nós haveremos de vencer, porque o nosso general é Cristo. Ele vai à frente abrindo o caminho e fazendo com que nós possamos alcançar as nossas conquistas. Então hoje é dia de se alegrar. Como essa palavra pode abençoar muito a sua vida, eu creio que ela também pode abençoar a vida de pessoas que você conhece. Por isso, eu quero pedir um grande favor para você. Para o vídeo, compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe, manda essa palavra agora. Manda no WhatsApp, no Facebook. Aproveita, já aperta aí o like. Aperta o gostei. Inscreva-se no nosso canal. Não esqueça de deixar um comentário. Isso é muito importante. Escreva alguma coisa aqui nos comentários. Pode também deixar seu pedido de oração, porque diariamente eu quero estar orando pela sua vida para que você experimente milagres de Deus na sua vida. E se você quiser ir além e me ajudar ainda mais, clica no link que está na descrição desse vídeo, o link das livrarias Família Cristã. Se você quiser adquirir qualquer produto, você vai ter sempre o menor preço, uma entrega rápida e ainda vai estar investindo em ministérios que pregam a palavra de Deus. Porque as livrarias Família Cristã patrocinam, colaboram com aqueles que estão espalhando o Evangelho, inclusive o nosso canal. Clica lá no link das livrarias Família Cristã, tá bom? Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Hoje é sábado, dia 20 de junho de 2020. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Olha que interessante. Aqui nessa passagem no livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 8, nós observamos que, desde a época de Neemias, já existia a necessidade de interpretar alguns textos, de facilitar a compreensão para o povo. E é por isso que eu quero encorajar você a estudar a sua Bíblia, a conhecer a sua Bíblia. E para isso eu tenho aqui algumas instruções básicas para que você possa ganhar gosto por ler a palavra de Deus. Primeiro, comece devagar. Ler a Bíblia pode ser comparado a fazer um jejum. Quando a pessoa nunca fez um jejum, ela tem que começar de pouco. Tem gente que nunca fez um jejum e se propõe a fazer um jejum de três dias sem nada, sem água, sem comida. Logo, essa pessoa vai ter dificuldade para passar três dias sem comer e sem beber. Então, como é que a gente se propõe a fazer um jejum? Começando aos poucos. Eu vou começar a fazer um jejum com seis horas. Então, eu vou acordar pela manhã, às seis horas eu tomo um café e não vou comer nada durante seis horas. Vou passar seis horas sem comer nada. Aí, depois de seis horas, eu entrego o meu jejum. E aí, no próximo dia, você já pode se lançar um desafio maior. Bom, agora, já que eu consegui ficar seis horas, eu vou ficar oito horas. E assim por diante. E aí, você vai ampliando o tempo de jejum e você vai conseguir ficar mais tempo em jejum. E assim, sem traumatizar o teu organismo, que não está acostumado com um longo período sem alimento. Mesma coisa, a Bíblia. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, não queira pegar a Bíblia e ler todo numa sentada. Ou então, ler um punhado de livros de uma só vez. Não. Proponha-se a ler pequenas porções, pequenos textos. Comece devagar. E quando você lê uma pequena porção, um texto, faça duas perguntas que vão te ajudar a ganhar gosto pela Bíblia. Duas perguntas. Quando você leu aquele texto, primeira pergunta, o que Deus está me falando através desse texto? Segunda pergunta, o que eu vou fazer com base no que Deus me falou nesse texto? Deixa eu dar um exemplo prático. Veja aí, Atos capítulo 3, versículo 1, que diz. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Observe que aqui, nesse versículo, nós conseguimos fazer essas duas perguntas. Como disse a primeira pergunta, o que Deus está me falando através desse texto? Opa, peraí. Quem eram Pedro e João? Eram discípulos de Jesus. O que eles estavam indo fazer? Eles estavam indo ao templo na hora da oração. Olha que interessante. Então, eu aprendo que discípulos de Jesus têm o hábito de ir para algum lugar, se reunir com os demais irmãos para suas orações. Então, eu já aprendi que os discípulos de Jesus têm o hábito de se reunir com irmãos para a oração. Isso é o que Deus está falando nesse texto. Agora, a segunda pergunta, o que vou fazer com base no que Deus me falou? Bom, Deus me falou que os discípulos de Jesus têm o hábito de se reunir e orar. Eu estou fazendo isso? Se eu estou, eu devo permanecer. Se eu não estou, eu devo fazer. Eu devo ter o hábito de ir me reunir com os meus irmãos e de ter uma vida de oração. Porque, por meio da oração, eu posso me conectar com Deus. Eu tenho um vídeo chamado Manga com Leite e Bíblia. É um vídeo de apenas quatro minutos e meio. E eu quero pedir para você ver esse vídeo, porque lá tem uma chave especial de Deus para você compreender as escrituras. Então, veja esse vídeo e faça um propósito com Deus de se debruçar sobre a sua Bíblia e ler, pelo menos um pouquinho a cada dia. Porque aí você verá o quanto Deus vai operar maravilhas na sua vida, por meio da sua palavra. A minha esposa tem uma coisa que ela fala que marca muito a nossa relação. Ela diz, Ney, eu gostava muito quando você dirigia para mim e me levava a muitos lugares. Mas, olha, nada se compara a eu poder ter a minha carteira de habilitação e ir quando eu quiser, para onde eu quiser, sem ter que, às vezes, até te incomodar. Então, é bom que tenha alguém que leia a Bíblia para a gente e interprete. Agora, nada se compara a gente mesmo poder ler a nossa Bíblia e entender a nossa Bíblia. Porque aí a gente tem autonomia e independência e a gente pode fazer a qualquer momento. Então, conheça a sua Bíblia, leia a sua Bíblia e seja abençoado, abençoada. Deus maravilhoso de graça, bondade e misericórdia, que o teu povo possa ganhar amor, paixão pela tua palavra, ler a tua palavra e compreender os teus ensinamentos, para que assim eles sejam abençoados, abençoem as suas famílias, abençoem as gerações, que nós possamos ser conhecedores das leis do Senhor, conhecedores da palavra de Deus e assim ter um relacionamento bem estreito com o nosso Senhor Jesus e assim que nós possamos estar cada vez mais dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém! Se esse vídeo fez sentido para você, se de alguma forma você foi abençoado, abençoado com esse vídeo, por favor, me ajude a espalhar a palavra de Deus pela internet. Basta dar um clique e você pode compartilhar esse vídeo com muitas pessoas. Eu sei que você sabe fazer isso, então por favor me ajude. Mande para todos os seus contatos. Clica no like, no gostei, se você ainda não clicou, se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, deixe também o seu comentário. Pode inclusive pedir oração aqui nos comentários, escreva aí as causas que você quer que a gente esteja orando. E que Deus te abençoe muito. Se você tem mais um tempinho para ver mais um vídeo, está aqui a indicação de um vídeo que pode abençoar muito a sua vida. Eu espero sinceramente que Deus opere milagres na sua vida. Eu sou Ney Santos, esse é o canal Jesus Me Defenda.